Olá, bom dia. Gente boa do blog. Hoje quero falar sobre o mutirão da União que aconteceu neste último sábado na cidade de Ouvidor, organizado por o prefeito Onofrim, do PMDB. Há muito tempo não via, sinceramente, um movimento tão importante, tão bonito e tão realizador. A cidade de Ouvidor, que nós conhecemos muito bem, realmente estava precisando deste mutirão e deste trabalho de limpeza. Mais de 40 toneladas de entúrios, de sujeiras, de toda forma, foram retiradas das ruas. Mais de 300 cidadãos, cidadãs, participaram do mutirão. Às 7 horas da manhã, um galpão da prefeitura, um almoxorifado, melhor dizendo, estava já repleto de pessoas. O dia inteiro, mesmo sobre um pouco de chuva, as pessoas não arredaram o pé de ajudar. Máquinas foram emprestadas, caminhões, enfim, foi uma ação, uma demonstração, principalmente, que o prefeito Onofrim está mesmo de bem com a população. É esperar para ver se irá continuar com essas ideias. Lembro-me, ainda criança, quando, em 1982, 83, o então governador de Goiás, Iris Rezente, fez um mutirão que, em apenas um dia, construiu milhares de casas em todo o estado de Goiás. Acredito que Onofrim deverá seguir também esses passos, também essas ideias, porque ficou provado que, se ele não fizesse esse mutirão, a cidade levaria pelo menos um mês para limpar toda a cidade. Sábado que vem, dia 19, acontecerá a segunda edição do Mutirão. Você pode conferir a matéria e as fotos no blog do Mamete, para você ver que, realmente, várias pessoas que não são trabalhadores com enxada, com foice, com pá, aderiram à ideia e ajudaram a limpar a cidade. Um movimento extremamente importante.